Assinei o teste. Ué, piratinha! Ué, pirata! Preparado? Porra, tava comentando com o pessoal aqui agora. Não sei por que eu fui aceitar esse convite pra treinar hoje, Tchai. Porra, tô aqui. Juro. A hora que tu mandou a mensagem, eu cochilei. Acordei faltando cinco minutos. Treinou ontem? Treinei, porra. Vem mó treinar só ontem. É, ontem eu não treinei, não. Aí, vamos treinar o que, pirata? Cara, você que manda. O que você acha? Fazer um full com ênfase. É isso. Em braço? Em braço, peito, ombros. Tudo dolorido. Tu tem querobel aí? Tem querobel aqui. Então, vamos entender mesmo. Mas aí tem que explicar a adaptação pro pessoal, né? É, querobel é difícil adaptar, né? É porque esse querobel aqui é de 14. Quer fazer então só de corpo, então? Não, pode até ter o peso, mas aí adapta com alguma coisa, entendeu? Quando a gente for fazer o peso, eles fazem alguma coisa com o corpo. Galera, pega alguma coisa aí em casa pra fazer peso. Qual é a juba? Pega galão água de cinco anos, de cinco litros. Pega cachorro, pega o coelho. Galão d'água de cinco anos deve ser caro. Envelhecido? Tá dormindo, filho? Caralho, Ju, eu tô com muito sono. Eu vou acordar e vou botar pra foder. Tô nem aí, filho. Bora, bora. Vambora, então? Tomou seu cafezinho já? Pra começar, pra quem não sabe, tá? Eu e... Eu e Chay, a gente treina seis dias na semana, né, Chay? Seis. É, eu tô descansando todo sábado. A gente treina... De sete dias na semana, a gente treina seis. Geralmente faz todos os treinos juntos. E a gente gasta, em média, aí mil calorias por treino. De oitocentas a mil, né? De oitocentos a mil. Assim, é sempre um treino muito puxado, mas, claro, cada um vai respeitar o seu limite, cada um vai respeitar o seu condicionamento. Não fique se apegando a calorias. Tem que respeitar, senão vai se machucar, ok? E vamos treinar, vamos sentar a porrada. Porque hoje é domingo, né, filho? E, assim, três minutos é o que ele pede sempre de Jerobo, porque eu não aguento esses três minutos. Três minutinhos de corda, bora. Ou de corda, ou de polichinelo, ou de... Explica aí, pessoal, quem não tem corda. O Chay vai fazer corda, eu vou fazer polichinelo, vou me deslocar pela casa, vou botar de olho alto, tocar no calcanhar, qualquer coisa. Então, bora. E quem quiser treinar comigo, só pedir link, tá? Todo mundo perguntando aqui, mil calorias, meu Deus, não sei o quê. Esse treino de mil calorias que a gente faz, normalmente é uma hora e vinte, uma hora e quinze. O treino que a gente vai fazer hoje, que é de quarenta, cinquenta minutos, é de setecentos, oitocentas calorias. Tu é muito educado, né, pirata? Tu vem... Ah, irmão, tem que explicar, né? Obrigado, pirata. Bora. Bora, bora. Prepara aí um minuto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Oi, beleza, vambora. Oi. Vamos fazer a primeira sequência aí. Vamos fazer aquele rolamento com burp 10. Fala aí, qual é a primeira? Fala aí, aquele rolamento com burp. Rolamento com burp. Dá, depois você demonstra aí. Tá, vou mostrar. Depois, eu vou mostrar aqui então todos, depois eu... Beleza. Aquele que vem pra trás, já salta o burp. 10 daquilo. 10 desse, beleza? Depois, vamos fazer aqui com o carobel unilateral. 8, cada lado. Tá? Vamos pro chão. Eu tô com o carobel de catura. Vamos fazer meio pesado. Mas tudo bem. Vou tentar. 8. Mas dá o meu. Vou fazer com 2 de 8. Vai dar 16. Dá pra fazer? Tá, tá. Vai fazer depois abdômen. 20 remadores, tá bom? São quantos rolamentos com burp? 10. 10. Explica aí pro pessoal, porque é mais complicadinho esse. Beleza, vou mostrar aqui. Presta atenção, galera. Vai começar meio tarde, hein? Vai jogar a tela pra trás. Quando voltar, já volta fazendo burp. Bora, já tem 2 já. 2. Vai. Mas então, esse burp, você não finaliza em cima saltando? Não, não. Só rola e gira. Rola e gira. Tá. Saquei. Demorou. Tô com 2 já, tá perto. Não, vamos lá. 10 desse. 10 desse. Depois eu vou pegar aqui, ó. Tá. Traster. E depois? Quem não tem carobel, eu pego qualquer peso em casa. Vai segurar numa mão e vai tacar fogo. Aqui. 8. 8. Oito. Mais 8. Vai pro chão. Remador 20. Tá bom. Tranquilo? Bora. Vamos embora. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 São 20, né? Vambora. Foi a primeira. Tá dando pra ver? Tatame? Não, né? Tá, agora tá. Tá dando pra ver? Abaixa só mais um pouquinho. Peraí. Cansou, hein, Fih? Vambora. Bora. Vambora. Dai! Quatro. Cinco. Oito, nove, dez. Como assim? Vai. Obrigado. 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 Bora? Sem música? Vai botar música não? Quer música? Vou botar aqui. Dá pra ouvir? Dá. Foi. Boa, boa. Vambora. Terceira. Vambora. Só ajeitar aqui essa parada. Vamos. Bora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? muita atenção de agora que nós querendo ver, mas não sai do mundo de volta já, a gente vai dar um break mas eu tô aqui, ó, ligado às redes sociais, não se palavrou aqui, eu vou entrar live aqui, tamo junto, a gente continua Fala pessoal, como é que vocês estão? Se a gente tivesse uma casa normal nesse momento, eu vou usar o importante agora é enfrentar enfrentar, enfrentar, a gente se protege protege nossa família protege também todas as pessoas que precisam sair hoje ou porque prestam serviços essenciais ou então porque até hoje a gente frente ao combate, covid-19 só sai se for realmente necessário use máscara e olha só pessoal a máscara é para todo mundo não é somente para as pessoas que estão num grupo de risco e quando a gente não tem a vasinha não, é super importante você usar a máscara a máscara protege você protege os outros e você não leva o vídeo para cá Bora, Gabi Vamos embora Galera, a primeira sequência terminou Vamos pro vamos pro próximo pro próximo três minutinhos já que esse dia o Chai vai fazer corda tô cansado, foi mal gente o Chai vai fazer corda eu vou fazer folha e chinelo só só três minutos se deslocando pela casa aí ok prepara aí Bora a máscara a máscara a máscara a máscara é só Vou pegar ele no seu banheiro, a sua banheira, a sua banheira. A sua banheira, a sua banheira. 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 esquentou no sol. A sua banheira. 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 o cachorro. a sua banheira. 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 boa, a sua banheira. 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 Vamos lá. 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 Vamos para a próxima sequência. Vamos fazer 40 gorilas, ok? Depois do gorila, vamos fazer querabell swing 15 e depois bike 60, beleza? Tá, eu estou com o querabell leve, eu vou fazer alternando, tá? Beleza, eu vou fazer com os dois então. Alternando os braços. Vou com tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 30 gorilas. 30 gorilas. 30 gorilas, 15 querabellos e 60 bikes. 60 bikes. 60 bikes. 60 bikes. 60 bikes. 1, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 2, 1. Fala galera, aqui é o Alote. Não é que a primeira vez Alote aqui? Vamos lá, vamos ver a voz que fica a parte do pano do palco. Cheguei! 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 Tocar? Sim, sim! Música! Ué. Uma música para uma festa inteira. Uma música para uma festa inteira. Uma música para uma festa inteira. Eu vou continuar falando até o final porque é muito importante o uso de máscaras. Eu sei que muitos ainda não sabem como usar da forma correta, manusear e lavar. Mas você tem qualquer dúvida, qualquer dúvida, entra agora no site todosplausaúde.org. Lá está tudo super bem explicado. Como eu falei, é assessorado por profissionais de saúde que estão na linha de frente. Controle com o vídeo em vazio, tá bom? Então, agora, hora de rodar a chavinha. Vambora. Agora o bicho vai pegar. Eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na pobre onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Música Quem tá gostando da live aí, meu povo? Vambora! Música Bora, Paulo César, sou seu fã, Paulinho, saudade Vamos pra terceira, piratinha? Bora, filho Tá bizarro Galera, lembrando que esse treino vai ficar salvo no meu feed, tá? Então eu vou jogar lá no feed Quantas calorias aí, meu filhote? 700 Peraí, sai, meu 787 820, falamos que ia ser o treino das 800 aí? Então vambora, vamos chegar a 900 da campanha 820, 56 minutos 3, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5. Xai Virata Vai acabar aqui o tempo da live Eu vou salvar e vou entrar de novo Só não vai ficar sem ficar salvo Tá, tá, tá bom Valeu, já volto aí Valeu